Música E eu quero começar a tenda hoje com o Marcos Paula aqui na EME A gente vai fazer um convite pro Calçadão Isso, sexta-feira é Calçadão, véspera, antivéspera de Natal, né? É um pré-natal, vamos dizer assim Isso, a partir das oito e meia com samba Ai que delícia, grupo? Nó na gota Olha, imperdível, nessa sexta tem samba aqui no Calçadão, nó na gota Agora, fala pra mim do Réveillon Então, Cida, o Réveillon a gente tá vendendo convites pro Calçadão Aqui na Secretaria do Clube Quem ainda não comprou, dá tempo de comprar, corre aqui Principalmente pro Calçadão Isso, são duas bandas, o David Willi e o Samba Zelô Tem um sobe som aí, né? Música Nós viemos aqui pra convidar a todos os motoquenses e toda a região de Pocota Pra curtir com a gente um Réveillon maravilhoso na Associação Esportiva Mocotista Isso, decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Num supermercado não vai me encontrar Nova massa não vende remédio pra saudade Réveillon tá chegando, hein, galera? É isso aí, David Willi e o Samba Zelô No Ambiente 2, Associação Esportiva Mocotista Bora lá? Espero vocês Música É fácil comprar caceta e cartão e menor vai entrar? Isso, menor vai entrar, Cida Como a gente tá divulgando, tem os cartazes Menores de idade, acompanhados dos pais Menores de 16 anos, acompanhados dos pais Podem entrar, se vier com o vó, tio, irmão Aí precisa pegar uma autorização que tá no site E sou aqui na Secretaria do Clube E 16 anos, pra cima tá liberado Crianças até 10 anos não pagam Que é uma outra novidade É bom que pode vir a família toda Agora, você falou que queria dar uma fala sobre a orquestra Na verdade, era pra ter falado semana passada Mas acabei esquecendo Então vamos falar rapidinho, Cida Que as doações que a gente arrecadou na apresentação da orquestra No começo do mês a gente já entregou A gente entregou pro asilo O que que são? Os brinquedos? Os brinquedos foram pra Ordem Franciscana, pra Mariolinta E o leite a gente mandou pro asilo Lardos Velhinhos Lardos Velhinhos, isso E lá pro Padre Gerson, na Paróxia Santa Cruz Fechada aí Isso que é transparência, legal É, isso aí Então aí tem umas fotos bacanas que eu te mandei Ah, vamos colocar Sim, sim E aí todo mundo foi beneficiado Agora, então, Marcos Paulo, sexta-feira aqui, Nona Gota? Sexta-feira aqui, a partir das oito e meia Samba com o grupo Nona Gota Semana que vem a gente volta Pra dar as últimas informações do Réveillon Isso mesmo Até semana que vem Tintim E Feliz Natal pra todo mundo Que assiste a gente É verdade Feliz Natal pra todo mundo E Feliz Natal pra você Obrigada Pela parceria Que a gente continue juntos Muitos Natais Isso mesmo E até semana que vem Tem mais um pouquinho Vamos lá falar um Feliz Natal Esse pé restinho de ano Né, Cida? O que você pediu o Papai Noel? Não, nada ainda E a Rita tá lá desejando Olha aqui pra gente Feliz Natal E eu desejo Feliz Natal Pra todos os colaboradores aqui da EME Os funcionários O pessoal que a gente Toda semana se encontra Todos os eventos Todas as filmagens Um abraço Um beijo no coração de todos Feliz Natal pra vocês também Né? Isso mesmo, Cida Faço suas minhas palavras Então Feliz Natal pra todo mundo E aqui no clube também Cida, você acredita que eu Desliguei ficar pra te assistir? Todos os dias Todos os dias? Eu te amo, te adoro Ah, arrasou Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de pau